Essa noite choveu, choveu grosso aqui, irmãos, foi cara trovoada Oi, conta aí como é que foi, Carol, e a sua experiência dessa chuva aí? Então, a sua experiência, né, experiência, óbvio, por quê? Porque eu fiquei com o meu cachorro e o meu irmão, e os dois foram machos E o que aconteceu? Deu um relógio, os dois acharam em cima de mim, com medo Proteste a minha gente, aí ó, disse que foi me proteste Nossa, eu estava pulando nela pra nada cair em cima dela Tava pulando nela pra nada cair em cima dela Tô sabendo Olha a poça de água lá Foi água tão, só vai ficar aí Ai, caralho, só mal, tá já me protegendo e você não entendeu